Quero fazer faculdade nos Estados Unidos. É mais fácil arrumar um sponsor? Imagino que seja para um visto qualquer. Sim, com certeza absoluta. Se você fizer faculdade dentro dos Estados Unidos, no seu período de OPT, ou seja, de autorização de trabalho depois de terminar o seu curso da faculdade, você vai poder trabalhar e vai poder mostrar para as pessoas a sua capacidade de trabalho. Muitas pessoas acabam tendo ofertas de trabalho nesse momento, nesse período e acabam aplicando para algum visto mais definitivo. Então, sim, é um bom caminho para você pensar em estudar nos Estados Unidos, fazer a sua graduação nos Estados Unidos e depois aplicar um visto definitivo para você.